Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estamos aqui de volta na nossa série Eurotrunk Caminhoneiro nas Estradas e vamos lá, queremos o que? Queremos o que? Queremos trabalho, trabalho, vamos ver o e-mail aqui primeiro, pera aí, vamos ver, temos e-mails Procura-se motorista com veículo próprio, mas não tem, não tem, desculpa Precisa de dinheiro, nós podemos ajudar, caro senhor, nós precisamos que você pode gostar de saber que nós oferecemos empréstimos Nada de empréstimos, novos caminhões à venda Nossa esposa saiu em Amsterdã De repente dá pra fazer uma visita, né? É, se estiver passando lá eu vou lá, mas por enquanto nós precisamos, sabe de que? Precisamos de trabalho rápido, vamos lá então, vamos aqui mais um trabalho rápido Queria pegar um que desse mais uma grana, né? 3,400 Aqui é menos, não, vamos no 3,400, 3,400, como é que é? 13,000, pô, 13,000 euros por quilômetro, pagava melhor, esse aqui paga mais, hein? Mas por quilômetro rodado, vamos nesse aqui, se eu não bater no... Ó, isso aqui é uma carga de arroz, vou levar arroz, são 22 toneladas Vamos pegar o trabalho, vamos pegar, meu irmão, aqui não tem essa não, aqui a gente não tem medo de trabalhar Vamos trabalhar Segunda-feira, 22h09 da noite, por acaso hoje é segunda-feira Eu acho que esse vídeo saiu numa segunda-feira, né? Eu acho que é Então vamos lá Muito bem, muito bem, estamos com o nosso caminhãozinho aqui, vamos ver o tamanho dele Ah, é tranquilo, o último foi muito tenso Hero goodies Só vamos então aqui, só vamos então Aquela ligada Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse áudio aqui, peraí Pronto, aumenta aqui um pouco o som do caminhão, vamos lá Vamos sair fora Vamos ver o lado que a gente tem que sair aqui, porque eu não quero sair errado aqui Vamos mudar essa visão aqui, só pra gente poder sair daqui, peraí Ah, sai dali, vamos lá Vamos sair por aqui Porém tem a visão interna, né? Essa visão aqui é só pra poder sair fora Liguei a seta, é importante, a seta tá funcionando do lado Ah, são oi da noite, então a chance de não ter ninguém aqui, no caso, muita fábrica, né? É grande Vamos só sair da cidade aqui Vamos manter essa visão aqui, só pra gente poder sair da cidade, tá? Já liguei a seta pro outro lado Não, vai, já tá bom aqui Pronto, vamos botar aqui a nossa posição normal aqui Vamos lá, abriu o sinal Isso aqui, eu vou confiar que ninguém vai atravessar, isso aqui não é Brasil É que a galera quando joga esquece que tá achando que tá no Brasil Mas aqui no jogo não é Brasil A pessoa respeita o sinal vermelho Quem joga não respeita, por exemplo, aqui é preferência Preferência é assim, você para Olha pra lá, olha pra cá e vaza Liga a seta e vaza Olhou quem vem Porque a gente tem que ir lá na outra pista Aprumou aqui o caminhão Ah, eu não vi, qual é o botão do cruiser que se tem? Vamos ligar a seta, nós vamos pra cá Ó, já vamos diretão E fomos de prima E fomos que vamos Fomos bonito, bonito, bonito Bom, estamos aqui, mais um carregamento de arroz São 22 toneladas Agora, temos o que? Temos 4 horas pra chegar lá 230 quilômetros Eles estipulam um prazo bem apertado Não dá nem pra dar uma mijadinha Se tu levantar pra dar uma mijadinha, já era Se tu bater, ferrou Aí tu se ferra, tu não recebe É nada mesmo, tá? Opa Vamos, vamos, vamos Tem que virar aqui Tem que virar aqui, maluco Vamos, só vamos Fomos de prima Não vi ninguém Ainda bem, porque ali, aqui Ih, vamos ligar o farol, cara De farol alto Ligar o farol Depois das 22 tem que ligar o farol Bom, na cidade não precisa Mas na estrada tem que ligar o farol Vamos ligar o farol Bonito aqui Eu ainda vou aprender o modo fotográfico Aqui pra gente poder Fazer umas fotos bonitas Bonitas mesmo Será que eu errei? Não, tá certinho aqui Eu vou aprender ainda Essa questão Ih, eu acho que errei Era pra ter descido ali? Não, tá certinho Não tem que ir lá embaixo Voltar, acho que errei Era pra ter dado um retorno ali No trevo ali Ai, ai, comecei eu Era 4 horas Mas agora com esse retorno aqui Que eu vou ter que Echalele Era ali Era ali Mas eu acho que o GPS não atualizou Hein, caceta Eu tô 80 por hora Eu acho Eu acho Que o GPS não atualizou Aí é difícil Espero que eu não Não seja descontado Agora vamos aqui Agora eu já sei Não, é pra cá Vamos lá Vou sair aqui Tô a 80 Passei um pouquinho agora 81 Descendo a 80 Na pinguela Na banguela aqui Pinguelando 50, 50, 50 Uou Dá pra fazer assim Dá pra fazer 80 Fazer 80 Meu irmão já é direto Não pode Não pode Não pode Aqui nós respeitamos Todo o trânsito Não vem não Não vem não que eu tô indo Ih, quase Eu acho que arranquei O troço ali da estrada Não? Parecia que sim Olha que tempo Que eu tô perdendo aqui Que tempo absurdo Que eu tô perdendo De fazer uma manobra Que eu não obedeci Eu não vi Pra dizer a verdade Vamos ser sinceros Eu não vi o negócio Uou Agora arranquei Echelili Foi mal Ai, cacilda Que tempo Eu meti o caminhão Ali naquele pitoco Ali Que troço Olha aí meu parceiro Levando arroz Também Mesma empresa Levando arroz Tá levando Opa Meu irmão Veio um pesado aqui Pesado Veio que veio Agora só vamos Então, hein Agora sim Na night Na night Bonito É só retão Ué Outra volta lá Acho que agora é só Agora é só reta, né Eu tô esperando aqui Pra gente pegar um retão Pra poder fazer um Cinematic style Aqui Pra ficar bonito, pô год Próximo Un smoothie Jovem 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 Jude A CIDADE NO BRASIL 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 A E! Show de bola Concluímos Enter Ah, Enter Você precisa dele? Não, não quero o XP por enquanto não Quero concluir minha missão Carga de arroz transportada De Rosenbrook Para Carlsen com sucesso Tomei uma multa, né? Uma multa, que bosta Uma multa, tô bolado Faturei quanto? 3.414 Não, a multa deve ser descontada, né? Vamos continuar, vamos continuar aqui Bônus de experiência Produtos de cargas perigosas Eu quero comprar? Não quero comprar nada Eu posso comprar isso aqui? Não posso comprar Ah, eu posso Treinamento Tá, tá Como dinamite Fogas e tal Vamos botar isso aqui Com certeza Aplicar Vamos aplicar Porque aí pode subir O nível da minha carga Mais grana Temos melhorias disponíveis também Isso que nós vamos ver no próximo vídeo Galera, se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Agradeço a sua audiência Se inscreva Tamo junto Todo dia um vídeo aí De Eurotrunk E é nós na estrada Um abraço pra você Até o próximo vídeo Valeu Eu fui Se inscreve Fui